Essa daqui vai homenagem a todas as chefonas da pista Aquela chefona que manda no marido Só quem manda no marido levanta a mão pra cima Elas são brabas demais Vamos respeitar elas porque elas são as chefonas Quem manda que são elas Estou sendo sincero, assume quem quiser Porque atrás de um grande homem existe uma grande mulher Chefona, 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 chefona Que manda em casa e que domina na cama Chefona, 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 chefona Que tá do seu lado, com fama ou sem fama Trabalhamos pra elas, nosso coração é delas O cartão também é delas, a senha quem sabe é elas Valorize essa mulher Deve nem passar por onde nada de me tremar Sabe por quê? Manda, manda, mulher vai embora Acaba a valentia de um homem Te avisei, te avisei, hein? Chefona, chefona, chefona Chefona, chefona Que manda em casa e que domina na cama Chefona, chefona Chefona, chefona Que tá do seu lado, com fama ou sem fama Essa daqui É homenagem a todas as chefonas da pista Aquela chefona Que manda no marido Só quem manda no marido Levanta a mão pra cima Elas são brabas demais Vamos respeitar elas Porque elas são as chefona Quem manda que são elas Estou sendo sincero Assume quem quiser Porque atrás de um grande homem Existe uma grande mulher Chefona, chefona Chefona, chefona Que manda em casa e que domina na cama Chefona, chefona Chefona, chefona Que tá do seu lado, com fama ou sem fama Trabalhamos pra elas Nosso coração é delas O cartão também é delas A senha, quem sabe é elas Valorize sua mulher Devar em passar por onde Nada de me tremar Sabe por quê? Manda, manda Mulher, vai embora Ha, ha, ha Acaba, acaba valentia Acaba valentia de um homem Te avisei, hein? Chefona, chefona Chefona, chefona Que manda em casa e que domina na cama Chefona, chefona Chefona, chefona Que tá do seu lado, com fama ou sem fama Y. G G G Tchau, tchau, tchau.